Criminosos estão usando nomes de escritórios de advocacia de governador Valadares e entrando em contato com clientes. Os golpistas alegam que processos estão finalizados e que há valores para receber. Porém, eles pedem o pagamento de uma taxa para liberar esse valor. Os golpistas entram em contato com as vítimas por meio de um aplicativo de mensagens. Nesta, a pessoa se identifica e conta que é secretária de um escritório de advocacia em governador Valadares. Na mesma mensagem, a pessoa explica que o contato é referente a um processo que começou em 2016. A mensagem ainda diz que o processo estava em fase de liberação. Esse advogado é dono do escritório, cujo nome foi usado pelos criminosos. Ele esclarece que vários clientes foram contatados. O mais interessante é que eles utilizaram o nome completo, o CPF, o número do processo, que existem, que são retirados, consultados do próprio site do tribunal. E a partir daí, eles iniciam uma conversa através de WhatsApp ou através de e-mail, procurando convencer a vítima de que realmente existe esse dinheiro e realmente há a necessidade de pagar essa quantia para poder liberar esse dinheiro. Já é real que já a Samarco, através da Fundação Renova, está começando a pagar algumas indenizações. Mas é interessante observar que esse pagamento está feito diretamente na conta da pessoa, do cliente, que nós informamos no momento do cadastro. Então, nenhum pagamento é feito na conta do advogado, e sim na conta direta do cliente. Nesta outra mensagem enviada, os criminosos dizem, comunicamos sobre a autorização do pagamento de seu processo e que o pagamento está em ordem cronológica de despacho, primeira ou segunda parcela. O advogado alerta que dados de processos não são repassados por mensagens. Há uma aparência de que realmente é oficial, mas quando se busca observar o número do processo, o número do telefone, é um outro telefone e não o nosso. Então, a gente recomenda a todos os nossos clientes e clientes de todos os outros escritórios que busquem ir pessoalmente até o escritório ou fazer contato com o telefone que regularmente já conversa com ele. O presidente da 43ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em governador Valadares, Adilson Domiciano, explica que os golpistas solicitam pagamentos de taxas para liberar valores de precatórios ou alvarás que estariam disponíveis para saques. Estamos enfrentando um golpe, ou seja, pessoas falsárias estão aplicando golpes envolvendo escritórios de advocacia, dizendo, olha, envia um dinheiro para nós para levantamento de alvará. O que é isso, Adilson? Se é alvará, é justamente o dinheiro que estão depositados em contas judiciais. Se faça um alvará para ocorrer o pagamento. Mas, ora, se existe o dinheiro depositado, não tem que pagar para levantar. Faça transferência. Então, você não tem que pagar. Então, sociedade, população de governador Valadares, toda a região, cuidado quando tem pessoas se passando por escritório de advocacia em nome de terceiros. Muito cuidado. A Adilson deixa outras orientações para que os clientes não caiam em golpes. Ora, se você não tem processo em tramitação que está na justiça, tem valor a receber. Mas, se você tem processo na justiça, procure o seu advogado. Ligue, vá até ele. Não faça conversa, talvez, aí para o WhatsApp. Tenham bastante cautela. Lembrando que nós estamos diante de falsários, de crime e que a OBL de governador Valadares, a 43ª subseção, estará encaminhando toda essa documentação e esse diâmetro de um crime para a delegacia, para que as autoridades possam tomar as atitudes possíveis e cabíveis. Obrigado. 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 Obrigado.